São 36 horas de estrada entre Goiânia e Belém no Pará. Uma viagem que Ailton e Surama fazem uma vez por semana nos dois últimos meses do ano. Eles são guias de turistas que vêm a Goiânia fazer compras na região da 44. Ailton ganha a vida assim há 20 anos. Ele facilita o dia a dia de compradores que não conhecem a capital, indicando lojas. Assim ganham tempo e evitam ciladas. A gente ganha tempo, porque às vezes ela quer ir em uma loja, ela chegando conosco, a gente já sabe, já leva e é tranquilo. Por outro lado, incrementam as vendas de comerciantes que recebem excursões de consumidores por indicação dos guias. Em cada viagem, Surama acompanha em média 40 turistas prontos para encher as sacolas de mercadorias. A maioria são mulheres, mas tem uns homens também, que são homens bem vaidosos também. Mas assim, elas gostam de moda tanto feminina quanto masculina, infantil. Mas elas estão gastando. Tem gente novata que veio agora comigo e não quiseram mais nem que eu andasse com elas, deixaram elas soltas nas lojas. A cada compra feita por clientes indicados pelo guia, ele recebe uma comissão em torno de 5% do valor da venda. Há mais de 8 anos, a Cleonice tem esta loja aqui, em um dos shoppings da 44. A loja que é especializada em moda jeans, masculina, feminina, infantil. E Cleonice, como é a relação de vocês com os guias? É uma parceria importante? É positiva? Sim, com certeza. Onde é que funciona? A gente sempre busca ele, trazer o cliente na nossa loja, entendeu? A gente procura ter um atendimento dos melhores, porque isso é uma qualidade de um comerciante, para mostrar melhor o seu produto. E assim, nós buscamos preço também, que nosso preço é muito bom. A Associação Empresarial da Região da 44 diz que a parceria com os guias é de grande importância. A região da 44, se ela cresceu como cresceu, para se tornar um dos maiores esportes de confecção do Brasil, deve muito aos guias de excursão. É uma profissão, um pessoal que vem, que trabalha, que labuta, que sai dos seus estados. O Brasil todo vem aqui, então o camarada sai com a excursão lá do Rio Grande do Sul. Quantas horas de viagem dentro de um ônibus, mostrando para aquele comprador daquela cidade, daquele estado, que a região da 44 pode oferecer um produto de qualidade e preço baixo. Neste shopping da 44, os guias têm cadastro nas lojas. A maior parte das excursões vem de Minas, da Bahia, São Paulo, Pará e Paraná. E todos os esforços são feitos para valorizar a parceria. Nós damos ajuda de custo para o guia, de acordo com o que os clientes dele compram aqui. Os clientes comprovam e a gente dá uma ajuda de custo para o guia, assim que ele comprova que esses clientes atacadistas compraram conosco. Além disso, a gente hospeda o ônibus deles e conforme eles vão vindo aqui fazendo check-in, eles vão ganhando descontos, ganhando café da manhã. Obrigado. E aí E aí Obrigado.